Música Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa acompanhando aqui a quinta edição do Meeting de Especialidades Odontológicas e aí nós aproveitamos a ocasião para falar com o Wagner da Cunha que o Wagner está de casa nova, o Wagner já é muito conhecido nessa área de fornecimento de material odontológico já trabalha com isso há 25 anos, Wagner 25 anos, desde que eu comecei lá eu sou garoto na galeria lá, na Dental Gaúcho, desde cedo lá e agora com a Wagner Dental, essa é a quinta edição do Meeting de Especialidades e você é presença garantida em todas elas, participou de todas participei dos cinco mítes que já fez o sindicato dos dentistas é um evento já tradicional, consagrado tem a participação dos principais profissionais da nossa região aqui Sim, eles sempre tentam trazer também o que tem de melhor hoje tem o simpósio de implante tem a especialização de endodontia tanto é que temos aqui a linha de implante completa Aliás, o Wagner estava comentando conosco a respeito dessa questão da abrangência que a Wagner Dental alcança em todas as especialidades portanto, muito pertinente a participação dele aqui nesse Meeting de Especialidades mas essa área de implante endodontia é uma área que tem crescido muito e o fornecimento de materiais, inclusive de motores que você tem é muito mais premente Muito, Pedro assim, hoje em dia há muitas mudanças até no tipo de técnica então é uma evolução constante na técnica Agora na área de periodontia a gente estava conversando agora com a representante que está com um produto novo da Amaris Gengiva fala um pouquinho sobre esse produto que é novidade no mercado É novidade, esse produto em especial não existe concorrente esse é o último mês de março eu estive na Alemanha nós trouxemos agora para o mês de junho é um produto que faz gengiva artificial só que os concorrentes só tem uma cor de gengiva a gengiva clara e com esse kit você consegue chegar na cor de qualquer gengiva Porque cada ser humano acaba tendo sua coloração sua tonalidade de gengiva diferente Com certeza, e ali vem quatro cores que você pode usar de forma diferente, a mesclar que você consegue chegar na cor E aí vai também, o Wagner Meconja se eu estiver errado ele tem experiência para isso da habilidade do profissional de encontrar aí a tonalidade correta porque a mistura dessas quatro a composição e a graduação de cada uma dessas coisas é que vai chegar próximo ou se equiparar com a tonalidade da gengiva daquela pessoa e em matéria de habilidade de matéria humano o Brasil é muito bem servido Nessa Alemanha é o maior centro tecnológico O Brasil está entre, seguramente, entre os principais em termos de habilidade, cirurgião Com certeza, você tem aí a Alemanha em primeiro lugar e os Estados Unidos e o Japão em desenvolvimento de produto Mas em técnica, em estratificação de cor o brasileiro é muito mais criativo Me diga mais uma coisa, você faz também você estava comentando com Deus que é a respeito de um serviço de manutenção que vocês fazem com a Cristofre Isso, nós estamos entrando na área de manutenção nós estamos expandindo esse serviço com o técnico próprio, as autoclaves, as cadeiras e de qualquer coisa, tanto na garantia como fora da garantia, nós estamos dando assistência Todo e qualquer produto, desde o menor produto desde aquele cidadão, aquele profissional que está montando sua clínica, seu consultório vocês têm todos esses produtos Se você quiser uma broquinha, um raio-x de tal, uma cadeira nós temos também Eu estou mostrando as imagens da loja da Vagna Dental, que as pessoas conhecem naturalmente, passam por ali aquele corredor, aquela galeria de lojas que tem entre a Anacosta e a Rua Bahia e os profissionais normalmente não vão lá mas quando podem, acabam dando uma passadinha a loja está sempre em portas abertas para receber Com certeza, vou muito mais tomar café lá comigo que bateu o papo E para apresentar as novidades, os produtos você tem uma equipe de vendas que visita cada um dos consultórios, cada uma das clínicas Isso, visita, um call center ativo Nós trabalhamos bem essa parte junto ao cliente Wagner da Cunha, sempre participamos Wagner é parceiro do nosso programa já há bastante tempo e é uma satisfação que a gente estiver aqui mais uma vez fazendo sucesso, crescendo que esses 25 anos se tornem aí 50, 60 anos, tenho certeza Com certeza, obrigado a você Eu não poderia deixar de colher a palavra do presidente do Sindiodoncino que é do Zodontologista de Santos e região Dr. Fábio Luiz Mendes Batista que recentemente assumiu a presidência e já realizando um evento importante como essa 5ª edição e sempre com muito sucesso E é com uma responsabilidade muito grande, né Pedro porque os 4 primeiros foram muito sucesso, né e a gente assumiu meio inexperiente a gente está tentando realizar o meeting de uma forma que seja condizente com o que já foram os outros e a gente está conseguindo Verdade, me fala um pouquinho sobre a participação número de profissionais aproximadamente as empresas que estão colaborando Nós tivemos mais ou menos aqui circulando nesse espaço aqui entre 350 a 400 pessoas Que é muito significativo Que é muito significativo Ainda mais se a gente considerar que é uma quinta e uma sexta-feira não é nenhum final de semana No período da tarde No período da tarde No período que o pessoal está trabalhando ou os acadêmicos estão na faculdade Porque esse ano é uma inovação, viu Pedro? Sim Nós trouxemos também algumas coisas que não haviam no meeting que foi a aproximação dos acadêmicos aqui E também uma parceria, né o apoio aí, o endosso da Associação dos Jardentistas, né Quer dizer, reunindo a classe realmente Além da Associação de Cirurgiões Dentistas trouxemos também o Conselho Regional de Odontologia Esteve aqui presente com a gente O doutor Emil, que é o nosso presidente do Conselho Regional Isso, ele que veio aqui Ele que é o presidente de honra deste meeting Esteve ontem aqui Nós fizemos um jantar aqui na cobertura nesse espaço Maravilhoso Quero elogiar aqui o Mercury Perfeito, muito bom Olha só, participação do doutor Emil Razuck Com participação, portanto, do CRO Participação da Associação dos Jardentistas com o nosso doutor Blas Antônio Matos Neto Nós temos como patrono a Silvia Teixeira Penteado Quer dizer, está muito bem selecionado E estivemos a ABO aqui com a gente Tivemos a CNPQ CNPQ está aqui junto com a gente Quer dizer, cercamos todos os a classe, todas as identidades representativas da odontologia estão aqui com a gente Que legal, começamos com chave de ouro Obrigado, obrigado Eu que agradeço E agradeço também a todos os nossos expositores Ao Wagner, né? Que ele é nosso parceiro há muitos anos Desde primeiro, mentira Independentemente disso Ele é uma figura muito simpática É muito amigo, né? E a gente sempre encontra respaldo E a gente sempre encontra uma conversa boa com o Wagner E a gente sempre encontra uma conversa boa